Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia 4x4, Auto Mecânica de Sinop do Mato Grosso, e vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonete do YouTube, manutenção, revisão, serviços totais em caminhonete 4x4, moçada! E hoje, mais um round na luta dos preços dos motores, moçada! E a aguardadíssima Chevrolet S10 2018, quanto é para fazer com o motor da Chevrolet S10 2018, moçada? Hum? Vamos descobrir hoje! Moçada, antes de mais nada, deixa eu falar novamente, moçada! Eu não sei se as pessoas, elas não escutam o que eu estou falando, ou não ouvem o vídeo inteiro, passa para frente, eu não sei! Pessoas, galera, não, esse veículo, essa S10, ela não está aqui na oficina fazendo o motor, tá? As pessoas falam que eu tenho que contar o que aconteceu com o motor para estragar tantas peças, é, falar que eu estou, teve gente que falou que eu estou tocando cabeçote de forma inútil! Pessoal, é um comparativo de peça, gente! Eu não estou fazendo o motor! Entenda, criatura! Eu tenho que dizer, ah, você está tocando esse cabeçote aí, não precisa, manda retificar! Primeiro, eu não retifico o cabeçote que não é oficina! Segundo, eu não estou tocando cabeçote, eu estou tão somente mostrando o preço do cabeçote da caminhonete em questão! Jesus, amado! Mesma coisa se ela aprender a S10 agora! Agora, ela não está aqui fazendo o motor, moçada! Quem está aqui, servindo o cenário agora, fora o Messia Mestre Black, é uma F-350 que vai fazer, vai abrir o motor para ver a Ness que quebrou! Ela não tem nada a ver com esse orçamento aqui! Vou repetir, essa caminhonete de cenário não tem nada a ver com a S10 que nós vamos falar! Beleza, moçada? Por favor! Por favor! Dito isso, é um desabafo! É um desabafo! O da S10, o vídeo da Amarok, olha lá os comentários! Poxa vida! Tem cada absurdo falado ali! Tudo começou com a Triton, que tem um motor... Ó, escuta esse barulhinho aí! Está vendo? É a Triton funcionando, é de 2018! Ó! Tudo começou com a Triton 2018, que fundiu o motor de fato! Estragou, virilha, brequim, biela, cabeçote, superaquecimento, tudo! Fiz o orçamento daquelas peças originais, que deu valor de... Fechou o orçamento de R$ 70 mil! A partir dali, a gente começou um comparativo de caminhonetes! Beleza, moçada? E hoje, mais um round, onde assim, ou mais um capítulo dessa série, S10 2018! Quanto fica o motor? Vamos começar? Então vamos! Moçada, está aqui, ó! As mesmas peças do... As mesmas peças! Basicamente as mesmas peças da... Da Helio 200! Beleza, moçada? Moçada, está sim, essa parte aqui... O orçamento está sim, porque o pessoal lá não me mandou um PDF, me mandou a foto da tela do computador, e nem queriam fazer o orçamento, moçada! Nem queriam! Então, moçada, essa aqui, basicamente, é a lista de peças da... Triton 2018, vamos começar a ver os valores, moçada! Como eu expliquei, isso aqui é a impressão de uma foto lá da tela do computador da Chevrolet. Começando, moçada! Começando, moçada! Selador do cárter, junta do Quartes, do cárter, R$ 147,00. Junta do cabeçote, R$ 271,00. Retentores de válvula, vai R$ 16,00. R$ 8,14,00. Dá um total de R$ 130,00. Cabeçote do motor, né? O cabeçote, R$ 6.455,00. Junta com a coletora de emissão, R$ 155,00. Pistão, quatro pistões, R$ 696,00 cada, né? Dá um total de R$ 2.787,00. Casquilho de Biela, que é o bronzinamento, vai R$ 8,00, R$ 178,00. Dá um total de R$ 1.425,00. Bronzina com outro, mais as bronzina de mancal, essa aí. R$ 69,00, R$ 5,00, R$ 3.326,00. Mais bronzinamento, R$ 150,00 cada, vai cinco joguinhos. R$ 760,00, R$ 0,70, a roela de encosto do virabrequim. Isso aqui que eu achei caro, moçada, ó. R$ 1.068,00. Mais uma roela de encosto, R$ 171,00. Uma biela, R$ 374,00. Cinto, distribuição, corrente. Corrente, isso aqui é a corrente, moçada. R$ 452,00. O tensor da corrente, R$ 474,00. A bomba d'água, R$ 977,00. Coximo do motor, R$ 2,540,00 cada, dando um total de R$ 1.080,00. Árvore de manivelas, que é o virabrequim, R$ 5.000,00. Vamos ver aqui quanto é. R$ 6.273,00. Cobertura dianteira, é a parte da bomba de óleo, moçada. E a junta do coletor de escapamento, R$ 112,00. Por fim, o conjunto do radiador, R$ 2.684,00. Desta forma, moçada, nós temos um total de peças de R$ 31.651,00. Isso mesmo, moçada, R$ 31.651,00 de peça. Esse motor S10, moçada, ele é muito milindroso para montar. Então, ficou um total assim, ó. A montagem dele, R$ 5.800,00. A retífica, o pessoal falou que vai ficar na fase de R$ 3.200,00. Óleo e fio, R$ 650,00. E a gente combinou despesas diversas ou acessórias de R$ 4.000,00. Fazendo um total de R$ 45.301,00. Ou seja, moçada, para fazer o motor de uma S10 2018, você vai gastar por volta de R$ 45.301,00. Ficou praticamente o preço da Ranger, não é mesmo? No próximo vídeo, nós vamos fazer o pódio, moçada. Vamos ver os motores, qual ficou mais barato, qual ficou mais caro para a gente analisar. Beleza, moçada? Então, é isso aí. Volto a repetir, moçada. Isso aqui é um comparativo de peças. Esse motor não está sendo feito. É para a gente ter noção do preço de cada peça para ser feito o motor. Apenas um comparativo, beleza? A revista Quatro Rodas, quando ela analisa um carro usado, opa. Quando ela analisa um carro usado, ela vai lá e procura assim, pacote de serviço, pastilha, amortecedor, disco de freio, farol, para-choque, retrovisor. Ela procura essas peças e põe o valor ali. Não necessariamente que você vai trocar essas peças como comprar aquele carro. É isso que a gente está fazendo, moçada. A gente está trabalhando, fazendo um comparativo das peças. Quanto que ficam as peças dos motores das caminhonetes de 2018. As únicas duas caminhonetes que realmente tinham motor para ser feitas, mas que foram trocadas, foi a primeira que foi a Triton. Trocou o motor e em breve teremos o vídeo da Triton 2018 trocando o motor. A segunda foi a Hilux, que não chegou a vir para a oficina. O cliente ligou aqui, eu fiz o orçamento e ele optou pela troca e levou o motor e trocou lá na fazenda mesmo. E todas as outras caminhonetes, a gente fez apenas um comparativo. Ligou na concessionária, pegou a relação de peça, passou para eles, eles mandaram para nós. E a gente está mostrando para vocês aqui o preço das peças de fazer o motor das caminhonetes de 2018. As seis caminhonetes do Brasil, ou melhor, as mais vendidas. Hilux, Triton, Nissan. Vamos falar pelo nome da caminhonete, né? Hilux, Triton, Frontier, S10, Range e Amarok. As seis, moçada. As três, entre aspas, chamadas importadas e as três chamadas nacionais. Embora as seis marcas sejam estrangeiras. Beleza? Muito bem. E nisso a gente fez comparativo. As outras quatro, tirando a Triton e a Hilux, todas as outras quatro são apenas comparativos. Os caminhonetes não existem. É para a gente ficar sabendo quanto custa a peça. Ok, moçada? É isso aí. Então, assim, nós estamos encerrando esta série de vídeos dos preços de motores com a S10, que ficou surpreendente, surpreendentemente baratos, R$ 45 mil. Claro, moçada, R$ 45 mil no motor é um absurdo. É o preço de uma garbosa, por exemplo, R$ 45 mil. Só que a gente está falando, quando a gente lembra que a Amarok ficou na casa de R$ 152 mil para fazer o motor, isso se torna barato. Beleza? E aproveitando que estamos falando de motor, sábado passado, um inscrito me perguntou qual é o defeito que o DJI S10 causa nas caminhonetes que não são feitas para andar com o DJI S10. Você colocar a S10 em caminhonete que não foi feita para andar com ele. Pergunta muito interessante, não é mesmo, moçada? Então. Mitsubicheiros e Tritonzeiros do canal BDM 4x4. Brilharam o olho aí com essa Triton agora? Muito bem, moçada. Essa Triton, ela é 2018. Errou! Há um ano atrás, o dono dela fez substituição dos bicos injetores na oficina aí e o mecânico lá mandou ele usar esse 10. Muito bem. Onze meses depois, onze meses atrás, para ser mais exato, um ano não. Onze meses, indicaram ele para trazer a caminhonete aqui, ele trouxe e descobrimos que o DJI S10 corroeu os bicos injetores dele, moçada. Nesses onze meses, o DJI S10 acabou com os quatro bicos dele, novinho. Acabou com os bicos. A caminhonete estava fumateando preto, fraca, consumindo muito combustível. Tiramos o bico fora. Não, o bico é novo. Falei, ah não, vamos, vamos, tirei o tanque, tirei o, tiramos o tanque, tiramos tudo, passamos, falei, ó, tem que tirar o bico pelo menos para conferir. Quando mandamos para o bombista nosso, que faz isso para a gente, os quatro bicos estragados, moçada. Tão estragado que o bico falou assim, ó, dá uma olhada aí se não derreteu o pistão. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada porque se pode ter, estava tão aberto os bicos que ele achou que gotejou na cabeça do pistão. A gente fez o que? A gente tinha compressão dos cilindros, estava ok, deu uma partida sem os bicos, para se tivesse algum óleo de índio fora ali e jogasse para fora. Também não tinha. Então, beleza. Só foi, trocou, colocou mais quatro bicos novos dessa vez agora, resolveu o problema do carro, moçada. Então, essa S10 aí, essa Triton que eu mostrei para vocês, é de 2008. O dia S10 foi lançado em 2012. Essa Triton não tem nenhum preparo, não tem nenhum recurso. Nenhuma melhoria para receber o S10, porque ele é muito mais abrasivo que o S500. Aí as pessoas falam que o S10 tem óleo vegetal que compensa essa falta de duplicidade. Muito bem. Então, me explica agora, por que que 11 meses depois correu os bicos que não são feitos para usar o S10? Beleza, moçada? Então, assim, o protocolo que eu falo para todo mundo. Camionete de 2016 para cima, usa o S10. Ah, mas eu estou usando a minha 2009, está dando certo. Então, você continua. Na minha 2014, alguém falou do Anissan, que numa nota 2010, está dando certo, continua. Beleza? Mas nessa Triton 2008 aqui, corroeu os discos. Os bicos, beleza, moçada? Foi isso ou não foi, muso? Verdade. Estava aí, mexendo o bico aí que correu tudo. Com o S10, foi, Mizzinha? Com o S10. Então, é isso aí. Respondendo a pergunta, agora na prática. Um caso aqui, na prática. Essa semana foi muito corrida. Não deu para fazer o vídeo desse carro. Beleza, moçada? Porque eu tinha vários outros vídeos para fazer aí. E, claro, trabalhar, né, moçada? Eu preciso trabalhar, gerenciar a oficina. E assim, encerramos a nossa saga de preço de motores. Com um comentário muito interessante do que o S10 faz em camionetes que ele não é feito para ser usado. Beleza, moçada? E antes de encerrarmos, claro, a palavra das gêmeas. Gente, o canal do Tio Nerd está bombando. Então, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e tocar o sininho. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.